Música Desde que a pandemia da Covid-19 começou, a esperança da volta à normalidade está depositada na vacinação. Infelizmente, ainda temos um número alto de pessoas contaminadas. Mas a boa notícia é que os casos graves e as mortes vêm diminuindo. Esse é o primeiro resultado da aplicação dos imunizantes. Agora o doutor Diego Ricardo Xavier, doutor em saúde pública e epidemiologista da Fiocruz, vai conversar com a gente sobre a ação da vacina em idosos, adultos e crianças. Doutor Diego, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente o seguinte, em muitos lugares a gente ouve especialistas, governantes, falando sobre a ação das vacinas e a recomendação da aplicação dos imunizantes nas crianças e nos adolescentes. Até agora o que se sabe? É seguro vacinar as crianças? É seguro vacinar os adolescentes? Ainda não há uma confirmação? Até agora o que a gente pode dizer? O que já se sabe sobre isso? Bom, então, as vacinas que têm sido recomendadas pra essa faixa etária são vacinas que já foram testadas, principalmente a vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada em vários países. Então, essa vacina, ela é segura sim e ela deve ser administrada na medida que a gente tenha disponibilização de doses suficientes pra fazer isso. Então, quem tomou essa vacina, a família que levou a sua criança acima de 12 anos, abaixo de 18 anos, pra tomar essa vacina, pode ficar tranquila e tem que buscar o serviço de saúde pra fazer a segunda dose, que é uma vacina segura sim. E a gente também depende que essa população seja imunizada pra gente superar o problema. Tem várias crianças e adolescentes que residem principalmente com pessoas de risco, que são os idosos. Então, a gente precisa dessa população imunizada pra também estar protegendo os nossos idosos. Tá certo, então. Isso que o senhor disse é muito importante, né, a respeito da segurança desses imunizantes, porque recentemente o Ministério da Saúde mudou um pouco ali a recomendação. Algumas cidades, alguns capitais acabaram deixando de imunizar os adolescentes, mas então a gente pode ficar tranquilo e é fundamental que as pessoas, os adolescentes e as crianças que chegaram a tomar a primeira dose procurem, então, o posto de vacinação pra se imunizarem com a segunda dose. Essa é a informação que a gente tem que passar pras pessoas. Essa é a informação correta, então? Pra gente deixar bem claro. Sim, sim, sim. Foi uma decisão equivocada do Ministério da Saúde, baseado em um caso que depois se confirmou que não tinha relação direta com o processo de imunização. a gente sabe que sim, algumas pessoas podem vir a desenvolver alguma reação adversa a uma vacina, porque é como um remédio, né? Se a gente for olhar as pulas dos remédios que a gente toma, todo remédio tem um efeito adverso, uma contraindicação. Mas, se a gente compara esse risco com o risco da pessoa ficar doente e eventualmente via óbito por conta da Covid, esse risco é muito menor. Então, a gente não pode pegar um caso isolado e achar que isso se aplica a toda a população. A Covid em crianças e adolescentes apresenta um risco muito maior do que as reações adversas que eventualmente a vacina pode provocar. A tendência é que outros imunizantes também sejam, à medida que os testes foram saindo, disponibilizados para essa faixa etária populacional. Até lá, a recomendada é essa vacina da Pfizer. Aí, o caso que motivou o Ministério a tentar essa suspensão, depois confirmou que não tinha relação direta com a vacina. Tá certo, então. Agora, uma dúvida que eu sempre tive a respeito do tempo entre a primeira e a segunda dose. Alguns fabricantes recomendam, por exemplo, que a imunização da primeira para a segunda dose tenha ali um espaço de um mês ou dois meses. Aí, aqui no Brasil, e isso também acontece em outros países, esse intervalo é estendido, né? Chega até a três meses em algumas vacinas. Isso pode prejudicar a eficácia dessas vacinas ou não? A vacina continua sendo segura e continua protegendo e imunizando as pessoas da mesma forma. Então, cada vacina apresenta um tempo, né? Um intervalo para tomar a primeira e a segunda dose. Ah, então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, que a Fiocruz está produzindo, essa vacina tem três meses, um intervalo de três meses para você tomar a segunda dose. E como é que se sabe esse intervalo? Através dos testes de desenvolvimento da vacina. Quando a vacina é elaborada, eles vão testando esses intervalos para descobrir nessa janela, né, nesse tempo entre a primeira e a segunda dose, onde é que a gente vai ter mais eficácia. Então, algumas vacinas você tem um intervalo maior, outras tem um intervalo menor. Qual a confusão que está acontecendo? Em alguns locais, estão tomando essas medidas de antecipar ou atrasar o intervalo entre a primeira e a segunda dose baseado em critérios administrativos e não seguindo a bula do medicamento. O que é recomendado? Recomendado é que a gente siga a bula, igual um remédio. Vamos pensar na vacina igual um remédio. Se na bula do remédio está dizendo para você tomar o remédio de 8 em 8 horas, você tem que seguir esse intervalo porque esse intervalo foi testado. No caso da vacina é a mesma coisa, mas por vários motivos, às vezes, a tentativa de adiantar o processo de vacinação ou a falta de imunizantes, a gente está flexibilizando esses intervalos. Isso não é recomendado. Isso, além de provocar alguma diminuição na eficácia da vacina, também traz confusão para a população. E como é que a gente supera isso? Planejando e organizando corretamente. Se a gente planeja e tem o imunizante disponível no tempo hábil, a gente tem que seguir o que está colocado na bula da vacina. É assim que tem que se fazer. Está certo. É importante que isso fique claro, né, doutor? A gente tem falado muito sobre a primeira e segunda dose, mas, recentemente, se abriu uma discussão para a dose de reforço. A terceira dose nas pessoas mais velhas, principalmente. Por que está sendo necessário que essa dose seja aplicada nessas pessoas? Essa é uma tendência de todas as vacinas? Ou é alguma vacina específica que tenha essa exigência? Então, aí tem dois problemas importantes. O primeiro é o seguinte, quando a gente faz, elabora uma vacina, a gente está falando de testes que são controlados, né? Quando a gente coloca essa vacina na rua, a gente vai para o que a gente chama de fase 4 de teste de vacina, que é quando a gente bota a vacina na população. E aí a gente vai ver como é que a vacina funciona no mundo real, e não no ambiente controlado. Esse é um ponto. E com isso a gente vai ver como é que essa vacina vai se comportar. Outro ponto é que essa doença é muito nova, né? Ela é muito nova. Então, a gente ainda não sabe como é que ela vai evoluir. Então, a gente está fazendo as primeiras doses, e depois a gente vai ver se a imunidade vai cair ou não ao longo do tempo para a gente fazer a dose de reforço. Outra coisa que é extremamente importante, e aí entra a questão da máscara, do uso de máscara. Tem muita gente falando, ah, mas se eu estou vacinando, eu não tenho que usar máscara. Se aparece uma variante nova, esse tempo de imunidade que a vacina está conferindo, ele também pode diminuir. Então, se a gente for comparar, por exemplo, um estudo que saiu da vacina da Pfizer, se a gente, no intervalo até quatro meses, você tem uma queda razoável do seu nível de imunidade para as outras variantes. Mas se a gente compara com a variante Delta, esse tempo diminui, essa efetividade da vacina, ela cai de forma mais acelerada. Então, se a gente continuar dando chance para o vírus aparecer com novas variantes, pode ser que a gente esteja comprometendo a eficácia das nossas vacinas que estão sendo disponíveis. Mas isso tudo está sendo observado. Isso tudo vai levar tempo mesmo. E com essas pesquisas que a gente está observando, a gente vai definir, sim, quem é que tem que tomar essa segunda dose de reforço, essa terceira dose de reforço, qual é o imunizante que está solicitando isso de forma mais acentuada. Mas tudo isso a gente tem que continuar observando. A gente ainda tem um período em que a gente tem que conviver com essa doença e outras pesquisas estão sendo desenvolvidas para a gente ter mais certeza do que é que a gente está fazendo ou não. O que é que a gente tem certeza hoje? Que a vacina não é uma bala de prata, que a gente não vai tomar a primeira e segunda dose e o problema vai acabar. Não é tão simples assim. Essa doença, ela é bastante complexa e as medidas para a gente controlar, elas também têm que ser complexas. Não vai ser tão fácil, mas a gente vai superar. Doutor, o senhor falou aí sobre as variantes. Acho que esse é um dos temas que mais geram confusão, mais geram desespero em algumas pessoas. Inclusive, chegou uma pergunta para mim sobre esse assunto, que é a seguinte, como que a vacinação de adolescentes contribui para o controle das variantes? Então, a gente sabe que os adolescentes transmitem também, né? As crianças e adolescentes têm a capacidade de transmissão. Ainda bem, graças a Deus, que essa faixa etária não evolui de forma tão grave como, infelizmente, evolui nos idosos. Mas eles têm a capacidade de transmissão. Quanto mais a doença se transmite, mais a gente tem chance de aparecer uma variante. Por exemplo, se a gente for olhar os países onde aconteceram surgimentos de variantes importantes de transmissão, foram os países que tiveram a doença descontrolada. O Brasil, o Reino Unido, a África do Sul. A gente não vê falar, por exemplo, da variante do Vietnã, que é um país pobre, mas que conseguiu controlar a doença. Então, onde a doença está descontrolada é onde surgem variantes. Se a gente aumenta o processo de vacinação, a gente dificulta essa transmissão do vírus. Se a gente dificulta essa transmissão, a possibilidade de surgir novas variantes também diminui. Porque essas variantes vão surgir na medida que aumenta essa transmissão. Então, se tem pouca gente transmitindo, diminui a chance de ter uma nova variante. Mas a gente precisa combinar a vacinação com medidas de cuidado. Então, vamos voltar lá no Vietnã. O Vietnã não teve o surgimento de variantes nem quando não tinha vacina. Por quê? Porque eles controlaram a doença. A Nova Zelândia também fez isso. A Austrália também fez isso. E como é que eles controlaram a doença? Respeitando as medidas sanitárias que estavam sendo colocadas. O uso da máscara, evitar a situação de risco, principalmente, que são áreas aglomeradas e fechadas. Se a gente consegue fazer isso, se a gente continua tomando cuidado, a gente não corre esse risco. Agora, se as pessoas começarem a vacinar e achar que a vida voltou ao normal e começarem a se expor, aí, inevitavelmente, a gente vai ter surgimento de variantes. E é tudo o que a gente não quer. Uma variante que comprometa os imunizantes que a gente já desenvolveu até agora. Senão, a gente tem que retroceder nesse processo todo e vai levar mais tempo para a gente atingir o nível de normalidade que existia antes da epidemia. Fundamental, então, né, doutor? Reforçar que quem já está imunizado também deve continuar se cuidando. Deve continuar usando a máscara, deve continuar com o distanciamento social e também com a higienização das mãos o tempo inteiro, né? Agora, com relação aos idosos e as gestantes, a gente tem visto muito se dizer sobre as vacinas que estão sendo cruzadas, né? Ou seja, a pessoa toma uma dose de um fabricante e toma a outra dose de outro fabricante. Isso é seguro? Isso compromete de alguma maneira a eficácia dessa vacina ou não? Então, isso é o que a gente chama de mixer de vacina. Já foram feitos testes para fazer essa combinação de vacina, de imunizantes diferentes. E nos estudos que saíram sobre isso, mostrou-se, sim, que primeiro a gente tem segurança para estar fazendo isso. Isso é mais importante. A gente não pode fazer isso sem segurança. E segundo, é que a gente tem a eficiência comprovada nessa combinação de imunizantes. Então, essa combinação, ela pode ser adotada, sim, desde que já tenham tido estudos que apontem eficiência dessa terapêutica. No caso que a gente tem visto, por exemplo, a combinação da Pfizer com a AstraZeneca, tem estudos apontando, sim, que existe uma segurança e existe uma eficácia. Alguns locais estão adotando isso principalmente por falta de imunizante. Então, onde você não tem, tem um imunizante sobrando e o outro que seria, em tese, o adequado para a segunda dose e não tem no momento de fazer essa segunda dose, acaba se utilizando um outro imunizante para completar o esquema vacinal. Então, em alguns casos que já foram testados, sim, é seguro, tanto para idosos quanto para gestantes. Certo. No início da nossa conversa, eu mencionei que o número de internações e de mortes pelo vírus tem diminuído. Isso já é... já podemos, né, afirmar que isso é ali resultado da vacinação? Sim, sem dúvida nenhuma. A vacina está mostrando já a eficácia dela, principalmente a diminuição de óbitos nas faixas etárias de maior risco, né, nos idosos e imunodeprimidos. A gente tem observado também a diminuição das internações. A gente até vê em alguns locais o aumento do número de casos, mas se a gente for lembrar para que foram construídas essas primeiras vacinas, elas estão entregando os resultados que a gente esperava. Essas vacinas foram elaboradas principalmente para que a gente evitasse casos graves e óbitos. E isso tem acontecido, né? A gente tem taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais bastante baixas e a gente também tem observado uma queda constante do número de óbitos. Os casos, infelizmente, em algumas faixas etárias, em alguns locais, a gente ainda vê alguma tendência de aumento. E isso principalmente acontece por conta da falta de cuidado das pessoas, né? A gente tem até relatos de pessoas, principalmente jovens, que infelizmente, no momento que foram tomar a vacina, descobriram que estavam com Covid, aí não pôde tomar o imunizante e alguns deles eventualmente morreram. Então, tem gente que está se expondo e confiando numa vacina que eles ainda não tomaram. Então, isso é muito importante para que a pessoa continue se expondo, né? Ou indo a locais de eventual risco, ela precisa estar completamente imunizada. E aí, a importância de se tomar as duas doses da vacina, né? Se a gente toma uma dose só, a gente continua com o nível de proteção ainda muito baixo. Então, você precisa completar o seu esquema vacinal, que aí você aumenta a probabilidade de que, acaso você tenha a doença, essa doença não evolua para uma forma grave. Certo, doutor. Pela experiência do senhor, o senhor acredita que essa vacina, essa campanha de vacinação contra a Covid-19, ela vai ter que ser feita de ano em ano, como acontece no caso da influenza? Então, isso só com o tempo. Foi o que eu disse anteriormente, na hora que a vacina vai para a rua, é que a gente vai saber como é que ela vai se comportar a nível populacional e como é que a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente. Então, ao que tudo indica, parece que sim, parece que talvez a gente tenha que estar fazendo essa dose de reforço ao longo dos anos para estar evitando esses casos, mas talvez isso aconteça principalmente com as populações mais vulneráveis, né? Então, se a gente for pensar na vacinação de gripe, por exemplo, a gente faz a vacinação de gripe todo ano para evitar esse problema, principalmente nos nossos velhinhos. Talvez a gente tenha que fazer isso ao longo do tempo, sim. Talvez também a gente crie um bloqueio vacinal à medida que a gente consiga imunizar toda a nossa população e o vírus deixe de circular com tanta força. Mas isso é só com o tempo. A gente não tem como afirmar nada agora porque é o que eu disse, a gente começou esse processo de vacinação esse ano. Se a gente for pegar o mundo todo, a gente começou praticamente esse ano o processo de vacinação. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo se realmente essa imunidade está caindo ou não ou se realmente essas novas variantes vão exigir esse novo processo de vacinação ou não. Do ponto de vista do Brasil, a gente está tendo uma situação um pouco mais confortável. A gente tem capacidade de produção desses imunizantes e a gente tem o Programa Nacional de Imunização que tem uma capilaridade e uma envergadura para vacinar toda a nossa população todo ano de forma bastante acelerada. O que falta? Falta a gente planejar, falta a gente começar a estruturar todo esse esquema de vacinação eventualmente se a gente precisar fazer isso todo ano porque a gente tem capacidade de fazer isso. O Serviço Público de Saúde, o SUS tem capacidade de fazer isso. O que está faltando um pouco é organização e planejamento. Está dado o recado então, doutor Diego. Quero agradecer muito a sua participação ainda mais para falar sobre um tema que é tão importante atualmente, a vacinação. O recado que fica então para quem está em casa nesse momento é procure o posto de vacinação e tome ali o imunizante que tiver disponível lá. isso vai fazer bem não só para quem se imunizar mas também para toda a sociedade para todas as pessoas que vivem ali ao redor. Obrigado, viu? Pelo seu tempo obrigado pela sua participação até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.